Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com o gerente da agência do trabalhador, Reginaldo Barros. Eu convidei o Reginaldo Barros para vir ao programa novamente, claro, para falar de vagas de emprego, porque tanto a gente fala assim, ah, desemprego, 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 está crescendo desemprego, isso aqui. Então, desemprego, olha, eu acho que deve ter muitas vagas, e ele veio aqui para falar sobre este assunto. Mas também convidei ele para, uma pessoa falou que, vamos imaginar, a Tamires foi lá na agência do trabalhador e deixei todos os meus dados lá, e daí isso foi mês de janeiro. Daí lá no mês de agosto apareceu uma vaga lá para uma determinada empresa. Eu chego lá e falo assim, não, eu já contratei faz seis meses, não tem mais vaga. Então, quanto tempo fica no sistema, né, o meu nome, o que eu quero, tudo. Eu fui lá e preenchi, né. Então, vamos conversar com o Reginaldo, vamos saber dessas coisas todas. Oi, tudo bom? Tudo bem, Tamires? Boa noite. Boa noite, minha amiga, um grande abraço a todos os telespectadores. Estamos aqui à disposição da nossa agência do trabalhador de Morano para responder todas as perguntas. A questão do cadastro da pessoa permanece, né, quando você vai lá para fazer o cadastro, à procura de uma vaga. Já a questão, Tamires, do empregador, o sistema, ele permanece somente 30 dias. Então, após... Então, 30 dias sobe. 30 dias acaba inspirando essa solicitação do empregador. E aí, tem empregadores que, de repente, eles não conseguem contratar alguém durante esses 30 dias. Então, chegou 30 dias, aí nós entramos em contato, se ele não responder, se ele contratou ou não, a nossa equipe entra em contato com esses empregadores e solicitam, né, para ver se eles contrataram. E aí, eles falam, não, nós não contratamos nesses 30 dias. Então, eu quero que vocês reabrem essas vagas. Aí, nós reabrimos. Então, são 30 dias e nós só reabrimos após a solicitação dos empregadores. Então, até eu gostaria que essa pessoa procurasse a agência trabalhador. Não existe negócio de 7 meses, 6 meses. A vaga só fica aberta por 30 dias e só reabre com autorização do empregador. Então, deu 30 dias e inspirou. Inspira. Então, e aí, vamos supor, tem, na verdade... Sai do sistema ou não? Na verdade, nós temos um controle, né? Nós temos um controle com tapeto para vencer. Aí, nós entramos em contato com esse empregador. Mas, ele sai do sistema. E aí, a gente entra em contato e solicita se ele quer que reabre ou não. Se ele falar que não, não reabre. Se ele falar que sim, a gente reabre novamente. Aí, fica por mais 30 dias, tá? Então, essa é o sistema, né? Da SEJUF. É o sistema do Ministério do Trabalho. Então, assim, não acontece de ficar vagas abertas aí por 6 meses, 7 meses, como essa pessoa diz. Então, eu gostaria até que ela procurasse... E não tem nem porquê também, né? É, não tem. Eu até gostaria, novamente, que ela procurasse agentes trabalhadores. Que aí, eu explico, mostro para ela o funcionamento. Desde quando os empregadores entram em contato com o nosso departamento, né? Que é a captação de vagas, de que forma que são abertas essas vagas. E mostramos também o prazo, né? Realmente, o processo ali de atendimento agentes trabalhadores. Isso, esse é o processo para os empregadores. Já para você que procura agência para fazer o cadastro à busca de vagas, esse cadastro permanece, né? Por isso que, de vez em quando, a gente faz uma convocação para que os nossos desempregados procurem agência para fazer a atualização dos cadastros, né? E tem gente que muda de endereço, troca o telefone. Então, isso é muito importante. E que não dão nem notícia também, quando muda. É, não dão notícia. Aí temos dificuldades para localizá-los. Então, mas eu... Você já falou isso no programa. Eu vi outras entrevistas também. Eu gosto de acompanhar várias entrevistas na internet. E é isso que é comentado. Vocês sabiam? Eu preciso de um trabalho. Eu vou lá, faço meu cadastro bonitinho, está lá no sistema. Daí, de repente, eu tenho que mudar de casa. Com 10, 15 dias, eu tenho que mudar de endereço, porque se você mora de locação, às vezes o dono da casa pediu a casa, e você muda. Só que você esquece de entrar em contato com a agência, o trabalhador, e regularizar tudo. Deixar tudo bonitinho lá. E além do endereço, tem a questão ainda mais importante que eu vejo, são os números, né? Os contatos. Os contatos. Principalmente os contatos. Nem a casa, é assim, mas o contato. A gente pega lá, a gente faz a intermediação de mão de obra, essas pessoas vão lá fazer os seus cadastros, já deixam os currículos. E quando a gente repassa para o empregador, que esse empregador pega e entra em contato com o telefone, que consta no currículo, muitos, não é a mesma pessoa que está ali no nome do currículo, já é outra pessoa, ou não atende o telefone. Então, gente, é importante, eu sempre falo, já falei aqui da outra vez, além de colocar o seu contato, coloque também o contato da sogra, do sogro, do irmão, do tio, né? Porque tem muitas pessoas que acabam trocando o chip, né? O número em cada... Hoje é três meses, você coloca R$10,00 em crédito, fica lá por três meses e fica com esse número até você perder. Aí você vai lá, compra outro chip e coloca mais R$10,00. Aí você coloca no currículo esse telefone. Aí o seu currículo é analisado, a gente entrega para o empregador, o empregador liga, cadê o João? Não encontra o João já, quem está com o telefone é o José. Aí complica, né? É a realidade mesmo, porque tem pessoas que não têm telefone. Daí deixa o endereço da casa, onde mora, tal, né? O bairro, no caso. E às vezes acontece o que eu falei, mudou de endereço. Só que tem que deixar o telefone de alguém, né? Isso é importante, o telefone, o e-mail, né? São as informações importantes. Um vizinho de um parente. Para você conseguir aí... Porque eu já vi muitas pessoas perdendo aí a oportunidade de serem entrevistadas, né? Porque não deixaram seus contatos, não atualizaram também ou trocaram o número de telefone. Como é que está a nossa agência hoje? Olha, graças a Deus. Assim, nós temos em média... O Morama está vivendo um momento importante, né? Na questão da geração de empregos, né? Isso se deve aos nossos empregadores, nossos empresários. Nós, no mês de julho, Otamires, nós terminamos em segundo lugar no Estado do Paraná em colocações, né? Nossa, olha só que penso. Só reforçando quem faz esses... Quem analisa esses dados e repassam para nós o Ministério do Trabalho junto com a nossa secretaria, que é a Sejuf, que é do Estado do Paraná. Então, nós ficamos em segundo lugar das 216 agências no Estado do Paraná. Isso no mês de julho. Já no mês de agosto, nós ficamos em quarto lugar em colocações. Então, a agência hoje também vem fazendo esse trabalho importante, né? Na questão da intermediação da mão de obra. Então, é destaque no Estado do Paraná. Em razão disso, nosso secretário do Estado de Trabalho, o Nele Pervô, esteve aqui no Morama, né? E presenteou nós com carro, zero quilômetro, né? Em reconhecimento ao trabalho nosso da agência do trabalhador, né? Que vem ocorrendo aí nos últimos meses. Muitas empresas novas. Muitas empresas novas, né? Empresas que não vinham usando os serviços da agência do trabalhador. Empresas novas, claro que visa já o trabalho, né? Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião com o pessoal, posso falar? Claro, claro. Da Levo Alimentos, né? Para você ter uma ideia, é uma empresa que vem investindo aqui em nossa capital da amizade. Hoje, conta com 1.400 empregos, né? E aí, em conversa com o Rodrigo, gerente, tivemos lá com o secretário Marcelo Adriano e também com o presidente da CIO, seu amigo Orlando. E aí, a previsão para mês de janeiro, abriu um turno para mais 600 empregos, né? 600 empregos. Isso daria 2.000 empregos. Eu fui em Palotina, acho que foi mês de abril, com o Lang, né? Que é presidente do Grupo Cevalli. Sim, sim, sim. E ele reforçou lá que a previsão para 2023 e 2024, a Levo Alimentos, está gerando 4.000 empregos. Seu Alfredo Lang, presidente da Cevalli, uma pessoa muito querida, um grande empreendedor. Eu conheço, vizinhei com ele lá em Palotina, gente muito boa. Então, eu fico muito feliz em saber tudo isso, vagas de trabalho tem. O Morama tem o desemprego, está muito grande ou não? Na verdade, é o seguinte, eu acredito, não está tão grande. Eu acho que precisa mais comprometimento. Bó de obra, qualificada. Qualificada e, acima de tudo, comprometimento. O que a gente recebe de reclamação dos nossos empregadores, um exemplo, eu tenho várias vagas para o shopping, né? E você sabe que o shopping, na verdade, o atendimento é diferenciado das lojas do centro. Sim, sim. Você tem que trabalhar à noite, você tem que trabalhar no sábado, você tem que trabalhar os domingos, você tem que trabalhar os finais, os feriados. E aí, acontece o quê? As lojas precisam de vendedoras ou vendedores, né? E aí, quando fala que tem que trabalhar à noite, tem que trabalhar ao final de semana, e trabalhar nos feriados, muitas pessoas desistem. Então, a dificuldade está aí, porque ele fala, mas vou trabalhar fora de horário, isso não é para mim, eu não gosto. Então, está tendo essa dificuldade. Então, quando tem as pessoas, as vagas estão aí, e as pessoas não querem, porque tem que trabalhar à noite, ou tem que trabalhar ao sábado, ou tem que trabalhar domingo, aí fica complicado. Então, essa dificuldade é muito grande. E agora, voltando, as lanchonetes, os restaurantes, também estão procurando agentes trabalhadores, e falam das dificuldades de encontrar pessoas que queiram trabalhar nesses períodos, né? Então, a dificuldade está aí. Um exemplo, hoje, costuras, né? Hoje, nós temos agentes trabalhador sem vagas para costureiras. Meu Deus! E não tem. Mesmo que nós tivemos um curso no mês retrasado, mês de junho, encerramos um curso para 60 pessoas, nós estamos agora estudando e montar uma escola de costura na agência trabalhador, para ver se a gente consegue atender também a essa demanda, né? Cozinheira também. Nós temos uma grande quantidade de vagas para cozinheiras, né? E por isso, Otamiris, que nós estamos trabalhando na questão da qualificação, né? Desde fevereiro até agora, em parceria com o Senac, com o Senai, somente com o Senac, nós colocamos em prática 16 cursos. Cursos do e-commerce, Excel, auxiliar administrativo, manicure, pedicure, cozinheira, enfim, são vários cursos. Atendimento supermercado. E para quê? Para atender a demanda. Então, um exemplo, nós temos aqui, o Moramo, hoje, a dificuldade de supermercados, né? Que pede para nós lá, é a questão de empacotador, né? Então, e isso nós temos um curso. Saber que tem curso para empacotador, curso para caixa. E, baseado nisso, nós temos dificuldades também para concluir as turmas, né? Nós temos essas dificuldades, porque falta, a gente tem que fazer uma divulgação. Há um exemplo, só para você ter uma ideia também, as pessoas ficam falando assim, ah, mas não dá oportunidade. Então, você começa lá com um curso de 25 pessoas. No primeiro dia de aula, só comparece 17. E aí, vai, 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 quando no final, 8 só terminam o curso. Então, é importante, né? Você que reclama que não tem oportunidade, o curso é gratuito, mas tem custo, né? Existe toda uma estrutura, uma logística por trás disso, alguém está pagando. Então, o município, em parceria com o Senac, o Senai e outros órgãos, vem colocando em prática isso. Então, é importante você abraçar, fazer o curso, porque na hora que aparecer a vaga, e nós estamos mudando um pouco o conceito, fazendo com que os empregadores, aqueles que ligam, falam, ah, eu quero somente com experiência. Porque quem tem experiência está empregado, né? Quem está desempregado e tem vício. Ou, de repente, você não consegue pagar um salário adequado para pegar aquele bem qualificado. Aí, nós colocamos, tentamos colocar na cabeça dos empregadores, por que não pegar um recém-formado num curso? Por que não você entrevistar essa pessoa, um auxiliar administrativo, para você moldar ele, para dar oportunidade? Porque se você não der a primeira oportunidade, como que você vai adquirir experiência? Então, a gente vem conversando com os empregadores, com os empresários, meu amigo Orlando Dacil, para a gente tentar mudar um pouco esse conceito. Porque nós temos aí, ô Tamires, eu sei que eu estou falando demais, né? Não, pode. O que você está falando é verdade. Nós temos aí, de 18 a 25 anos, muitos jovens querendo entrarem no mercado de trabalho. E que reclamam que não tem experiência e não tem emprego. Que não tem oportunidade. É, que não tem oportunidade. Que não tem oportunidade. Por outro lado, também, nós temos outra fatia que está começando a preocupar, está começando a preocupar, é de 45 a mais. Então, 45 a mais, porque também está enfrentando dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Gente! Então, você tem, esse que tem experiência, 45 a mais, poucas pessoas acabam aceitando fazer as contratações. E você tem esses jovens querendo entrar no mercado de trabalho. Então, está na hora dos nossos empregadores mudarem um pouco esse conceito, né? E buscar essa pessoa para colocar ali na sua empresa e você mudar do seu jeito. Às vezes, você vai começar, é uma pessoa que está sem vício de trabalho. Você vai moldar, você vai ajeitar do jeitinho que você quer. E você pode ter um grande trabalhador dentro da sua empresa. Às vezes, um gerente e tudo mais. É isso aí. Inclusive, eu quero aproveitar também, também, que essa semana nós tivemos lá, é o dia D, que é o PCDs, né? Com pessoas com deficiência. Nós conseguimos 43 vagas, né? Tivemos aí, no último dia 21. Eu vi o vídeo que você fez. É esse trabalho, eu acho muito interessante isso. Nós entramos em contato com os empregadores. Até eu quero aproveitar e dar esse recado a você que está assistindo a Tamires nesse momento. Pode procurar a nossa agência. Não foi somente nesse dia, não. Todos os dias, nós estamos buscando vagas para atender também essas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. E são como nós também, né? Eles também querem aí se autossustentar, querem buscar o seu dinheiro para também atender as demandas, sustentar a sua família. E é verdade. Eu até um dia conversei com você, né? De um conhecido meu que estava procurando trabalho, que ele é estudante. Os pais dele moram lá em Cascavel. Então, é oportunidade de trabalho para dar para os jovens. E eu acho que isso tem que mudar um pouco esse pensamento, porque se todo mundo for só atrás daquele que já é um profissional, coisa assim, e o bom profissional, ele tem o seu valor. Daí não quer pagar muito. Nós temos aqui, eu moramos no primeiro semestre, nós terminamos em primeiro lugar, o Morama, em colocação do aprendiz, né? Um jovem aprendiz. Um jovem aprendiz, é muito bom. E eu quero aproveitar também e falar agora para os empregadores, né? Os empresários que estão assistindo o programa, nós estamos aí com um projeto muito legal, que é o programa Cartão Futuro, né? É o Cartão Futuro normal e tem um Cartão Futuro emergencial. Então, o Cartão Futuro emergencial é para você fazer a contratação agora do menor aprendiz e você, o governo, vai pagar 300 reais por cada menor aprendiz por três meses, né? É por causa da questão da pandemia. Isso deposita na conta do empregador. Então, você pode procurar a agência trabalhadora ou se, de repente, entrar no site do Cartão Futuro. Ali tem todo o processo, como você deve fazer a inscrição da empresa. Também colocar todas as informações aí do aprendiz que você tem na sua empresa. Então, esse é o Cartão Futuro emergencial. Por três meses, o governo do estado vai depositar 300 reais. Isso é metade do salário, né? E aí tem um Cartão Futuro que o governo também paga, só que isso durante para quem fazer novas contratações, né? Para você realmente ter esse direito de 300 reais. E se você pegar um jovem, que é o exemplo que fica... Nós temos aqui os jovens, eles que acabam aprontando, tendo problema na justiça, pode chegar a 500 reais, né? Então, é importante você procurar a agência trabalhadora, você que é empregador, ou também entrar no site do Cartão Futuro, que ali você vai ter todas as informações. O governo do estado tem essa preocupação também para você manter os menores, né? Aprendizes, e também fazer novas contratações aí. Na verdade, contratos, né? Verdade. Então, o empresário vai receber esse dinheiro, vai ser depositado... Na conta do empresário. Na conta do empresário, o empresário vai pagar. Isso. Então, daí aquele jovem que estará trabalhando por três meses, aí, ó, já é um bom tempo, né, Reginaldo? Pois é, e já o Cartão Futuro normal é pelo período do contrato, que é dois anos o contrato. Nossa, que benção. Agora, nós estávamos falando, no bloco anterior, a respeito de cursos gratuitos, né? Uma vez eu fiz uma matéria, um tempo atrás, lá no Senac, depois, assim, se fosse pago, se for pago, ninguém vem porque acha caro. Daí você oferece cursos gratuitos. Daí, como você falou, 20 vagas, começa com 20 vagas, daqui a pouco está com 15, vai e termina com 8, como já aconteceu de eu registrar uma formatura no Senac. E não uma só, registrei muitas. Ah, então você já testemunhou isso, hein? Já sei, porque quem assiste, quem acompanha o programa, sabe disso. Que as formaturas que eu fui registrar, começavam lá, que eram 15 vagas, às vezes terminavam em 6, 7. E aí é importante aproveitar e que a gente tem essa parceria com o Senac, Senai, e aí, quando eu termino o curso, eu faço questão de ir lá e eu peço os currículos. Eu quero que vocês coloquem os currículos, porque quando a gente pega um empregador que fala assim, não, pode mandar esses recém-informados, eu vou mandar aqueles que participaram dos cursos, né? Claro, claro. Então, por isso que é importante você começar e você terminar. Talvez você comece e fale, ah, mas que não vai dar em nada. E aí o seu companheiro fica até o final, daqui a pouco o seu companheiro consegue um emprego e você não, né? Porque eu vou ter o currículo daqueles que encerraram os cursos. Então é importante vocês participarem, né? Sempre vocês podem acompanhar aí na página do Facebook da Prefeitura, ou procurar sempre agência trabalhadora. A gente faz esse marketing também quando tem um curso, né? Para que as pessoas procurem a agência trabalhadora e fazer a inscrição. E totalmente gratuito. Inclusive agora, né? Vai ter até o final do ano, a gente vai colocar em prática. Depois eu passo para também assim que tiver ok. Então vai ter de vendas, que é uma necessidade muito grande também, né? De vendas para panificação e também para cozinha. Nossa! E curso completo, excelente. É importante vocês participarem e começar e terminar, gente. Porque tudo isso tem um custo muito alto e é totalmente gratuito, né? O município é oferecendo para a nossa comunidade. Essa é importante, tem que qualificar as pessoas, hein? Exatamente. No Paraná é o governo que paga, né? Sai do bolso. O município. E o município está junto. Que na verdade é o povo que paga, né? Exatamente, é o povo que paga. Então, por favor, aproveite. Eu lembro de uma formatura que eu estive lá, Gourmet, que uma menina se destacou tanto durante o curso, que ela passou a ser uma funcionária. Ela começou a dar curso dentro do Senac. Ah, sim. E daí ela era boleira. E ela gravou uma matéria comigo. Então, vá fazer o curso, se empenhe, para que você saia de lá, né? Com a mão de obra qualificada. Porque muitas pessoas que estão fazendo o curso, quando sai, já estão empregadas. Por quê? Porque o pessoal do Senac já avisa, porque se alguém procurar, ele, o Reginaldo, agente trabalhador, daí fala assim, ó, nós vamos ver com o Senac. Então, vê com o Senac se tem a pessoa adequada, qualificada, para direcionar para o mercado, para a confeitaria. Eu lembro que houve isso, o Planalto precisava, e eles entraram diretamente em contato com as pessoas, e conseguiram. E pessoas que estão aí há anos trabalhando já no Planalto. Então, eu fui acompanhando, porque eu estava tão envolvida com isso. Vá fazer o teu curso, não desista, persista, porque é o teu amanhã para ter certeza. Prepare o teu futuro. E só lembrando que os anos tivemos um curso, que é Venda em Shopping, né, e o Francisco, não sei se você já... Sim, claro, claro. Eu não entrevistei o Francisco ainda, mas eu conheço e já conversei. E ele é uma pessoa excelente, né. Sim, abraço para você, Francisco. O Francisco, ele foi no curso, né, e ali ele já observou. E aí acabou indicando, né, para trabalhar no Shopping. O administrador do Shopping. É, administrador do Shopping. Então, é importante realmente essa participação, né, das pessoas nos cursos. Eles são olheiros, eles sabem. São olheiros, inclusive ele conta uma história muito legal, que ele vai nas lanchonetes, né. Porque hoje eu... E ele fala assim, olha, de repente, até a forma do atendimento da menina enxergar, ele presta atenção, e aí já aconteceu dele indicar para as lojas, olha, a menina vem me atender, pensa num atendimento excelente, né. Então, de repente, a menina está ali, nunca imaginava trabalhar numa loja no Shopping, né. Mas por isso que você tem que fazer o bem sempre. Em que seja lá qual for o cargo que você vai ter exercido. Deu o melhor de você. É, que Deus ajuda. E eu falo outra questão importante também, que eu sempre comento. Saiu para procurar emprego, né, sai com pensamento positivo. E sai preparado também, gente. A gente percebe, inclusive, já contei essa história aqui, até vi pessoas que saíram empregadas dentro da agência. Mas é preparado como, Reginaldo? Olha, banho tomado, roupinha adequada. Não tem problema com roupa de marca. Mas roupinha adequada, banho tomado, carteira de trabalho em mãos, né. E currículo, porque de repente você vai entregar um currículo, a pessoa já dá uma olhada, fala, vem aqui, vamos já entrevistar. E por isso que você tem que estar preparado, porque você pode ser puxado para dentro da loja e já ser entrevistado. Vai na agência do trabalhador, também esteja preparado, porque lá na hora do atendimento, as nossas atendentes podem fazer um encaminhamento para você daqui meia hora ir na empresa. Aí não vai dar tempo para você ir na sua casa, tomar um banho, colocar uma roupa. Então, gente, saiu de casa, sai preparado, pede para que Deus realmente ajude você. E pensamento positivo, não sai de cabeça baixa. Agência do trabalhador tem que ir praticamente todos os dias. Tem gente que vai uma vez em cada 30 dias, depois fica nas redes sociais. Você não vai lá, não. Eu vou lá, não tem vaga. Aí você puxa no sistema, a pessoa vai uma vez por mês. Porque tem vaga que entra cedo, que nem é divulgado. Tem vaga que entra de manhã, quando é a tarde, o empregador já, nós já encaminhamos, ele já contratou. E aí tem, de repente, você vai de manhã na agência do trabalhador procurar uma vaga que se enquadra no seu perfil. E aí não tem de manhã. Aí no outro dia você vê a publicação dessa vaga. Aí você fala assim, ah, tudo mentira da agência do trabalhador. Fui lá ontem e não tinha vaga. Não tinha no momento que você foi. Essa vaga entrou à tarde. Então, por isso que no outro dia, também você vai ter que procurar agência. Até o mês que vem, já conversei com a minha equipe, eu vou fazer uma alteração lá, que hoje, na verdade, é um encaminhamento por dia. Já vou determinar que a partir do mês que vem, até três encaminhamentos por pessoa no dia. E você vai ter ali quatro dias para você devolver esses encaminhamentos para agentes trabalhadores. para também, de repente, a gente atender essas pessoas. Porque tem gente que não tem dinheiro para sair de um bairro, pagar um singular, para vir no centro. Mas ele tem um dinheiro para vir na segunda-feira de manhã. Então nós já vamos dar para ele três encaminhamentos dos perfis, batendo ali, para que ele procure essas empresas para serem entrevistados. Esse é o trabalho que a gente faz sempre para favorecer, acima de tudo. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas passando por dificuldade e lutando para conseguir o tom sonhado, o seu emprego, para sustentar a sua família. Pois é. Daí também vai lá na agência do trabalhador, já desanimado, com aquele pensamento, vou mais uma vez lá para não conseguir nada. É triste, gente. Vai animado, cabeça erguida. Se for um menino, cabelinho bem penteado, barbinha feita, uma roupinha. Não precisa ser desfile de modas, não. Não precisa estar com uma roupa de marca, como o Reginaldo falou. Mas que esteja bem assiadinho, como a gente fala. E aproveitar, Otamira, a gente falar da questão da agência. Enfrentando a dificuldade para ter essas pessoas também, para atendermos os nossos empregadores, nós procuramos descentralizar a agência. Nós estamos levando a agência para os bairros. Nós tivemos a agência itinerante nos distritos de Lovatis, Lovatis e Serra dos Dourados. E aí nós fizemos a parceria com a assistência social. Vocês devem ter acompanhado aí na imprensa. Nós colocamos a agência dentro dos três CRAS aqui de Umarama. Onde em três sextas-feiras, as pessoas iam lá para a agência, a agência itinerante, lá no CRAS. Ali ela fazia cadastro, atualizava o cadastro e pegava também os seus encaminhamentos. E aí teve uma proporção tão legal e nós recebemos agora um pedido para participarmos de uma ação do SESC e Senat. Onde também é um trabalho deles, a questão do trânsito, seria a Semana Nacional do Trânsito e Empregabilidade. E nós colocamos também a agência, o funcionário da agência, dentro do SESC e Senat para atender a população. Facilitando em tudo. A gente quer isso. E vamos estender isso para outros bairros. ir até o habitar das pessoas. Talvez ir lá no centro, tem que marcar o agendamento. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de entrar na agência do trabalhador para o amigo passar e ver que ele está desempregado e procurar vagas. Não deveria ser assim. E o que a gente está fazendo? Indo até as pessoas nos bairros. Nós vamos fazer em todos os bairros, com certeza. Porque onde tiver internet, eu posso levar todos os serviços da agência do trabalhador. Então essa é a dinâmica e por isso que, graças a Deus, nós estamos obtendo ótimos resultados. Parabéns. Obrigado. Que inovação, gente. Parabéns a nossa equipe da Agência que sempre quando eu faço a reunião e falo, eu preciso de vocês, eles estão sempre à disposição. Então é uma equipe excelente lá na Agência do Trabalhador. Graças a Deus. E sempre trabalhando em pró. Porque a gente também, assim, a gente fala em números. Mas é uma coisa que eu coloquei na cabeça e falo para elas também. Falo elas que só tem o de homem lá, né? É importante os números. Mas é mais importante... As mulheres empresas. Mais importante é a questão do atendimento, da humanização. Então não adianta também você ficar preocupado com o número, 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 número. Aí que você vai ver o atendimento não está perfeito. Então eu coloco sempre assim, tem que ter uma união. Números, mas também ao mesmo tempo se preocupar com a questão do atendimento. Porque nós estamos lidando com pessoas que chegam na agência e cabeça baixa, chega na agência lá, à procura do que é mais sagrado hoje, que é o seu emprego. Então ele tem que ser bem recebido e bem atendido ali e sem burocracia nenhuma. Eu falo, entrou na agência para atender o que precisar ser feito, tem que fazer. A pessoa não tem que ir. Amanhã você volta aqui. Não. Você tem que resolver hoje, tem que resolver hoje. É verdade. Falou tudo. Ninguém trabalha sozinho, né? Todos nós trabalhamos em equipe. Ninguém consegue fazer. Nós sempre precisamos de alguém. E é o que ele falou. Na agência trabalhadora, eles trabalham em equipe. E tudo o que ele pensa em fazer, as inovações, ele já passa para a equipe. Então, a equipe trabalha redondinho. É isso aí. Na sintonia. É, e agradecer a você, né? Que você divulga aí nosso trabalho. Isso é muito interessante. Mas eu gosto de fazer isso, porque se eu tenho um programa na mão hoje, então, por que não trazer você aqui, como gerente da agência trabalhadora, para você passar para as pessoas, assim nós vamos atingir centenas de pessoas que estão precisando de trabalho. E elas vão ficar bem informadas. E agora eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar nosso bate-papo. Primeiro, agradecer a você também, desagradecer aos nossos telespectadores que estiveram acompanhando essa entrevista e dizer mais uma vez que a agência trabalhadora, ela não emprega. Ela faz a intermediação de mão de obras, né? Então, é importante isso, que tem muitas pessoas, ah, não vou na agência, porque a agência, eu não consigo vagas, né? A agência não emprega ninguém. A agência realmente não emprega. Ela só faz a intermediação. Quem emprega são os empregadores baseados naqueles perfis dos candidatos que são solicitados aí pela agência do trabalhador. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e dizer que nós estamos à disposição. Se você, de repente, quer conhecer como que funciona a agência do trabalhador, eu abro a agência. A agência não é uma caixa de Pandora. Então, eu mostro para você, desde o momento que os empregadores entram em contato lá com a agência, que abram as vagas, o que que eles colocam ali no momento, né, para os perfis dos candidatos. Aí, depois, essa vaga vai para o sistema. Lá na frente, as meninas recebem essas vagas, recebem os candidatos, e vê se o perfil bate ou não para nós fazermos aí os encaminhamentos. Então, eu estou inteira à disposição. A minha sala, até mudei de sala, era no fundo, eu puxei para frente, porque eu quero atender todo mundo. Então, chegando lá, eu quero conhecer como é que funciona a agência do trabalhador. Eu estarei inteira à disposição aí para atender a nossa população. Qualquer dúvida, só nos procurar aí no 3621-1100, que é o agente do trabalhador. Fica na Avenida Rio Branco, esquina ali com... A Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Neibraga. É facinho para localizar. Verdade, bem fácil. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém, um grande abraço a você, Tamires, o Michel, a toda a equipe, realmente sucesso. Mais uma vez aí, e espero estar de novo aqui nesse programa maravilhoso. Está sempre à disposição. Eu gosto de fazer esse trabalho, de trazer o Reginaldo aqui para levar para vocês, né, tudo que a agência tem para oferecer no dia de hoje. Todos os dias. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Tchau.